Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco, e esse é o vídeo 400 aqui no meu canal. Na verdade, tem um pouquinho mais de 400 vídeos, mas oficialmente são 400 porque tem alguns que eu deixei escondido porque não tem meio que nada a ver com o tema aqui que eu, no fim das contas, acabei dando pra garagem do Turco. São 3 anos e pouquinho de canal, acho que 3 anos e 2, 3 anos e 3 meses mais ou menos, o que dá uma média de 2 vídeos e meio por semana, sendo que no comecinho do canal, quando eu não tinha muito ritmo, não tinha muito o foco ali, eu fazia um vídeozinho por semana e tal, no final, agora nos últimos pelo menos 6 meses, eu tenho tentado fazer pelo menos 3 vídeos por semana, quando dá, quando a coisa aperta um pouquinho eu diminuo pra 2 semanas, mas pelo menos 2 vídeos por semana eu tenho conseguido fazer, mesmo quando minha placa de vídeo queimou no final do ano passado, eu dei sorte que eu tinha alguns vídeos gravados, já como eu geralmente costumo ter, acabou que não ficou tanto tempo assim sem vídeo, consegui fazer algumas coisinhas com o Playstation 4 também, que tem a função de gravar direto no videogame e acabou que teve como deixar o canal movimentado mesmo com aquele probleminha. No fim das contas, eu já acabei vendendo aquela 1.060 que eu comprei em dezembro de 2016, estou com uma 1.080. Hoje o PC está bem legal e eu acho que finalmente estou me dando por satisfeito com o meu equipamento aqui. Eu tenho mais ou menos 1.500 inscritos, o que é muito pouco comparado com alguns canais aí, mas se considerar que eu não sou um bom piloto de automobilismo virtual, não tenho muito tempo pra fazer corrida online, e assim, automobilismo virtual já é uma coisa de muito nicho no Brasil, vídeos em português já tem um público bastante limitado também por conta da língua, e se considerar também que poucas pessoas gostam de simuladores de corrida, simuladores, né, não jogos de corrida em geral, porque até aí tem a, se colocar Burnout, se colocar, sei lá, Gran Turismo, Forza, esses jogos menos simuladores assim, aí tudo bem, tem até um público maior, mas simuladores a coisa aí é um pouquinho mais de nicho no Brasil, tudo bem também, não tem problema. Eu fico muito feliz de ter os inscritos que eu tenho, tento fazer o meu melhor às vezes, não dá tempo. Meus vídeos geralmente são gravados todos de final de semana, e durante a semana eu vou editando e soltando eles. Quando eu tenho um tempo que nem eu tive nesses últimos dias, eu deixo alguns de reserva, porque vai que acontece algum problema aí, foi o que aconteceu no final do ano passado, eu tinha algumas coisinhas de reserva pra deixar o canal, sem ficar muito tempo sem vídeos. Vou aproveitar também pra falar um pouquinho do Oculus Rift, faz mais ou menos um mês já que eu tô com ele, eu acho que eu tenho um pouco de embasamento já pra poder falar, sem aquela empolgação do vídeo anterior, sem achar todas mil maravilhas, ele tem alguns defeitos, tem alguns problemas, tem algumas peculiaridades, que eu acho que depois de um mês usando bastante, ele tentando usar ele com tudo quanto é jogo, que às vezes nem tem suporte oficial, eu acho que eu tenho um pouquinho de embasamento pra falar. Ele é muito bem feito, eu fiquei com medo dele ser uma porcaria, dele ser uma tecnologia muito legal, mas empacotada pro consumidor final de uma maneira meio porca, mas não é o caso. Ele não sei se os materiais dele são muito resistentes, mas assim, até agora, bom, um mês de uso só, mas enfim, até agora não apresenta nenhum tipo de degradação nos equipamentos, os fios são bem reforçados, são grossos, então não tem problema de torção, isso é muito legal. A espuma que coloca no olho, assim, pra proteger, pra não machucar tanto, é boa também, ela não incomoda tanto, não é tão quente também, tudo bem que eu tenho um ar-condicionado aqui, que deixa meu quarto sempre na... tá 23 graus agora, então tá bem tranquilo, bem gostoso, tem essa questão a ser considerada, mas a espuma não deixa tão quente e não incomoda, pelo contrário, ela até deixa bastante confortável. Eu costumo, já usei por cerca de uma hora seguida, assim, tudo bem quando você sai, quando você tira, tem umas marcas na cara, mas nada demais, nada que incomode tanto assim, fica como se fosse um capacete de um piloto. O problema que eu relatei anteriormente, e que ele continua, e ele é um fato, é a resolução. A resolução do óculos, embora na lente ali seja equivalente a telas Full HD, por você estar tão próximo da lente, tão próximo da visão ali, ela é muito baixa, teria que ser pelo menos um 4K ali, pra você ter uma resolução próxima do que você tem com um Full HD no monitor. Mas aí tem um problema muito grave, que é o fato dele deixar tudo muito pesado. Qualquer jogo que você rode tranquilamente com 3 telas, você pode rodar com 3 telas, e na hora que você colocar o óculos, o bicho vai pegar. Ele tem um processador bom, um 7700K, hoje ele praticamente top de linha, tem uma 1080, não é a 1080Ti, mas é a 1080, é uma puta placa, 16GB de RAM, enfim, toda uma hardware muito boa, e mesmo assim, eu preciso abaixar algumas coisas de gráfico, principalmente, por exemplo, no Project Cars 2, que é, sem dúvida nenhuma, o jogo mais pesado que eu rodei até agora no Oculus Rift. E tem uma outra questão, pra deixar a imagem mais fluida possível, precisa estar a 90 FPS, cravado em 90 FPS. Ele tem uma tecnologia que quando derruba de 90, ele vai cair direto pra 45 FPS, mas aí ele vai fazer uma repetição de cada um dos quadros, pra deixar as coisas quase tão fluida quanto como se tivesse em 90 FPS, mas não é igual, não é a mesma coisa, não vai ser igual nunca, e nem tem como ser, não tem mágica. Eu tenho a sorte, ou azar, não sei o que dizer, que eu não consigo perceber tanta diferença assim. Se tiver 90 e cair pra 45, eu vou saber que caiu, mas se eu começar jogando e já tiver 45 cravado lá, eu não vou perceber. Então, eu fiz essa opção por deixar travado em 45, com exceção do iRacing, que eu consigo manter a 90 quadros travado, com os gráficos razoavelmente bons, mas nos outros eu prefiro deixar travado nos 45, sem que tenha oscilação, porque a oscilação incomoda, pra mim, o travado em 45 não incomoda. Tem gente que não suporta jogar sem estar a 90 quadros por segundo, no meu caso, eu consigo jogar 45 desde que não fique oscilando. Outra questão dos jogos sem ser simuladores. Eu não achei nenhum assim que justifica o preço dele, mesmo em reais ou em dólar, sem ser os simuladores. Tem joguinhos legais, eu baixei um de nave, que é bem legal, dá uma imersão maluca, você fica até meio com medo de estar no espaço, o cérebro fica meio bugado, mas... E alguns outros, tem um de bichinho, de um camundong, um esquilinho e tal, também que minha namorada gosta, mas não tem nada que justifique pagar o preço que ele é cobrado pra jogar esses jogos. Pra simulador, a história é outra, pra simulador vale bastante a pena, a imersão que ele vai te proporcionar é inacreditável, eu tenho alguns vídeos, eu não sei se eles vão antes, se ele vai sair antes ou depois desse vídeo que eu tô gravando aqui, do Fórmula 1 2002, do mod, pro Assetto Corsa, que eu rodei em Mônaco, que foi inacreditável, assim, eu literalmente senti que eu tava ali dentro dos carros, era uma coisa maluca, assim, eu cheguei a ficar nervoso, uma hora, porque, cara, o cérebro realmente é enganado, ele fica meio maluco ali, ele não entende muito o que tá acontecendo. E tem outro que eu acho que foi a experiência mais inacreditável que eu tive até agora, com o Oculus Rift, foi com o mod Kart 98, pro R-Factor 2. Esse mod, ele foi feito pro R-Factor original, tem uma conversão espetacular dele, melhorada pra caramba, pro automobilista, que parece conteúdo oficial da Razer, e tem esse mod convertido do R-Factor 1, direto, sem melhoria nenhuma, pro R-Factor 2. Então, são carros com modelagem poligonal feitas há 10 anos atrás, com uma qualidade de skin que era boa há 10 anos atrás, hoje já não é tão boa assim. E mesmo assim, dá pra falar tranquilamente que é a experiência mais sensacional que eu já tive com o Oculus. Eu sou muito fã dessa época da kart, entre 93 até os anos 2000, 2001, mais ou menos ali, eu gosto muito, eu acompanhava as coisas, era vissurado nessa categoria, eu gostava mais do que da Fórmula 1. Então, quando eu tava pilotando lá, e de novo, eu não sei se esse vídeo que eu tô gravando vai antes ou depois desse da kart que eu já gravei. Se foi antes, vocês vão ter visto a experiência, se não, fiquem espertos, que quando aparecer vai ser uma coisa meio legal de se ver também. Eu tava pilotando normal assim, no Berk Lake Front Airport, em Cleveland, aquela pista que é num aeroporto e tal, bem, bem legal, bem marcante dessa época da kart, e eu olhei pro lado assim, tava o Tony Canan, na Tasma, naquela primeira equipe que ele participou, que ele correu na kart, que antes tinha o André Ribeiro, André Ribeiro venceu com a Tasma, na Rio 97, talvez, 96, não sei, não lembro, e o Tony Canan tava pilotando pela Tasma, assim, eu olhei pro lado, cara, parecia real, era muito, muito, muito legal, e isso o Oculus Rift proporciona. Nada, nada se compara, em termos de simulador, a pilotar com o Oculus Rift. Os outros jogos, nenhum vale a pena você gastar o preço em dólar, ou preço em, muito menos o preço em real, que os importadores cobram daqui. Pra simuladores, aí a gente tem que conversar. Ele tá sendo cobrado aqui no Brasil, na média de 3 mil reais, cara, 3 mil reais é uma grana violenta, é violenta, assim, mas no Brasil, que é um país todo ferrado em termos econômicos, com desemprego desgraçado, eu não sei, eu não conseguiria indicar pra ninguém um Oculus Rift a 3 mil reais, a não ser que você ganhe muito bem, tem poucos gastos, e tá tudo totalmente tranquilo na sua vida. Aí, meio que, sei lá, você faz o que você quiser, de modo geral, faz o que você quiser com o seu dinheiro, mas eu não conseguiria, recomendar a compra de um aparelho desses, por 3 mil reais, porque eu acho que não vale a pena. Mas, eu tive sorte, eu tive sorte que eu tive um amigo, tinha um amigo meu que tava em Miami, ele tem uma empresa lá, ele mora lá, só que ele tava vindo pro Brasil, e eu fiquei enchendo o saco dele, pra ele me trazer esse óculos, eu contei a história, que foi na época do furacão do Irma lá, que destruiu aquela região, ele teve que sair de Miami, deixou o óculos lá no apartamento dele, e, enfim, eu até brinquei que talvez ele tivesse sido levado pelo furacão, mas não foi levado, foi trazido pra mim, de maneira bastante segura, e aí, a sorte que eu tive a condição de pagar o preço equivalente em reais, que foi mais ou menos 1.100, 1.200 reais, com a cotação da época, hoje tá um pouquinho mais caro, porque o dólar, nesse momento que eu tô gravando, tá 3.24, então, talvez esteja um pouco mais caro, mas mesmo assim, aí a gente, aí eu acho que vale a pena, aí eu conseguiria recomendar pra vocês, se você consegue comprar esse óculos, até 1.500 reais, ele vale a pena sem problema nenhum, entre 1.500 e 2.000, pensa, faz aquela, aquela continha ali, aquela matemática, e, aí vai, vai da sua consciência, agora, se estão cobrando mais disso pra você, cara, fica com os três monitores, que ele, que a experiência de três monitores, embora não seja igual, a do Oculus Rift, ela é muito boa também, é, vai te divertir, eu usei três monitores por, sei lá, três anos desses, dos três anos e pouquinho que eu tenho de canal, mas, não paga mais do que isso não, porque não vale a pena, ele tem vários probleminhas, ele tem essa questão da resolução, que, é meio chato, incomoda, às vezes sim, mentira, quem fala que não, e, tem o problema de exigir uma máquina muito, muito, muito boa, então, também é uma coisa a se considerar, se você tem, por exemplo, um computador mid-end, aí, com um i5, série, sei lá, geração 5, ou, e uma, uma 1060, esquece, cara, não quebra a cabeça, porque vai, vai te dar encheção de saco, você vai ter que abaixar muito os gráficos, a coisa não vai ficar boa, e você vai ficar meio frustrado, continua com os seus três monitores, com o seu monitor, que é melhor rodar tudo, tranquilamente, numa tecnologia um pouco mais inferior, do que tentar dar o salto maior que a perna, e ficar batendo a cabeça, e ficar se frustrando, ou ficar comprometendo, tanta qualidade gráfica, que aquela imersão que você ia ter, com o Rift, acaba indo para o ralo, eu tive um outro probleminha com ele também, mas aí não tem nada a ver com o óculos, mas eu acho bom relatar também, eu tive um problema bizarro de stuttering, ou um freezing na tela, a tela congelou, se vocês verem o vídeo que eu gravei, da corrida de Charlotte, com o Skip Barber lá, mostra bastante isso, o jogo estava indo normalmente, a 90 quadros por segundo, de repente, tudo ficou travado, por uns 2, 2 segundos e meio, e aí, quando voltou, o pessoal já estava lá na frente, eu fiquei para trás, e foi uma coisa muito esquisita, que aconteceu, naquele momento, porque, nunca tinha passado por isso, de um stuttering, desse jeito, uma coisa tão, tão bizarra assim, depois, nessa corrida, ainda teve outro, um pouquinho menor, de mais ou menos, meio a um segundo, mas também, o suficiente, menos de um segundo, meio segundo, mas também, o suficiente para me encher o saco, e eu já tive também, esse problema com o Assetto Corsa, e com o Project Cars 2, só com o Reinfactor 2, que eu acabei não tendo, por enquanto, mas, eu acho que não é um problema do óculos, eu tenho 80% de certeza, que é um problema no meu SSD, na verdade, nem no SSD, eu acho que é um problema no Windows 10, que ele dá aqueles picos, de uso de 100% do HD, por alguns segundos, e isso que acaba causando, o travamento do jogo, o HD vai lá para cima, o processador não consegue, gerir as informações, que ele tem ali, e a coisa acaba indo, para a sacola, o que me fez acreditar, que é isso, foi porque eu estava jogando, o Project Cars 2, e deu uma travadinha, bem de leve, e aí eu dei um Alt Tab, para ver, porque eu estava desconfiado, já que era o SSD, eu dei um Alt Tab, ali, para ver o que estava acontecendo, e naquele momento, tinha lá, um pico, de cerca de, um segundo, mais ou menos, de o HD, sendo usado, a 100%, e coincidiu, mais ou menos, com a hora, que travou o jogo, então, já tinham relatos, de que poderia ser o HD, já tinha gente, que tinha tido, um problema semelhante, e era o HD, e no fim, isso meio que, confirmou para mim, felizmente, eu não tive mais, esse problema, depois que eu atualizei, o Windows 10, para aquele, creators, alguma coisa, depois dessa atualização, eu não tive mais, problema, desse tipo, não sei se resolveu, não sei se não resolveu, não sei se foi só sorte, ou só coincidência, o fato é que eu não tive mais, então, eu não pude verificar, e sinceramente, espero nem precisar verificar, porque eu não quero mais ter esse problema, porque é muito chato, mas enfim, pessoal, é mais ou menos isso, 400 vídeos, fico feliz por ter gravado, já 400 vídeos, e manter um canal, há mais de 3 anos, aqui no YouTube, mesmo sendo pequenininho, mesmo sendo, formiguinha, perto de outros grandes, que tem aí, eu fico feliz, porque, as pessoas que costumam comentar, no meu canal, geralmente, são todas gente boas, tirando vez ou outra ali, que eu coloquei algum conteúdo, é um pouquinho mais polêmico, que vem uma galera meio esquisita, comentar nele, é sempre uma experiência bem legal, lidar com as pessoas, que comentam vocês, que assistem o meu canal, que compartilham, que comentam, que curtem, enfim, com todo mundo, é sempre uma experiência muito legal, eu gosto de gravar, gosto de editar, e gosto de ter essa relação, com vocês que assistem aí, eu faço isso, porque eu gosto, eu faço isso, porque me distrai, me desestressa a cabeça, eu relaxo um pouco, quando eu estou gravando isso, e, enfim, todo o processo, para mim, é bastante prazeroso, eu espero, poder continuar fazendo, por pelo menos, mais uns três anos, ou mais muitos anos, enquanto eu tiver condições, enquanto for prazeroso, para mim, beleza pessoal? Então, mais uma vez, obrigado pela audiência, obrigado pela, por estar inscrito no canal, e, bom, comenta, compartilha, curte, e a gente se vê então, daqui a alguns dias, no próximo vídeo, beleza? Falou pessoal, tchau tchau.